Bota pra cá, se tu quiser Jesus, amém, se tu não quiser um problema teu, agora querer desfazer da Bíblia pra aprovar, pra legalizar pecado Vou falar bem a verdade, é diabólico, no filme tem palavrão, tem assim, palavra de baixo calão, tem briga, tem violência, por isso que a classificação é 12 anos Eu vou compartilhar com vocês mais uma forte pregação do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus Mas antes, eu quero associar essa mensagem com o que está acontecendo nos presentes dias Eu vim trazer mais uma análise do filme Barbie, e dessa vez falada pela Priscila Maso, que é conhecida como a Barbie Cristã de Maringá Ela ensina como influência digital as mulheres a serem dóceis e virtuosas, como está em Provérbios 31 Ela fez uma análise do filme, e ela chegou a dizer que o feminismo está influenciando de forma muito intensa E chegou até a comentar que esse filme é diabólico e que visa destruir as famílias O pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus traz um ensino muito forte acerca da teologia liberal Onde desconstrói as verdades construídas pela palavra de Deus Eu peço que você assista na íntegra e veja o grande despertamento que o pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus Traz sobre esse assunto, os ensinos progressistas que estão destruindo as verdades em muitos corações Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas Que Deus te abençoe E toda rosa, eu acabei de chegar do cinema O filme é o seguinte, ele vai totalmente contra o que a gente prega aqui nesse Instagram Que é a mulher delicada, que é a mulher virtuosa, que é a mulher feminina Ele vai totalmente contra O filme que era pra ser prazeroso de assistir, divertido Eles pegam todas as fãs da Barbie, todas as meninas que amam rosa Todas as mulheres que brincaram de Barbie, como eu, como você Eles pegam essas mulheres e levam elas para o cinema Eu levei a Larissa, tá? Porque eu não imaginei, eu não acreditei que pudesse ser ruim E o tempo todo lá eu ficava assim, ó, falando pra Larissa Larissa, isso aí que tá errado, tá? Isso aí que eles tão mostrando, isso não é certo, tá Larissa? Isso aí não é da Bíblia, tá bom Larissa? Mulher virtuosa não faz isso, tá bom? Eu tive que ficar explicando o tempo todo pra minha filha O que a gente aprende na palavra de Deus? Que a mulher sábia e dificular, a tola com as suas próprias mãos derriba O que a gente aprende aqui na palavra de Deus? Que a mulher virtuosa, ela faz o bem e não o mal para o seu marido todos os dias da sua vida E aí, lá no filme, não, a Barbie começa mandando em tudo Ela é a poderosa, ela é tudo, ela despreza o Ken Ela nunca tem tempo pra ele, ela nunca tem tempo pra namorar Ela sempre tá fazendo noite do pijama com as amigas dela Fazendo as festas dela Ele sente sempre desprezado, humilhado, rejeitado Não tem um beijo da Barbie do Ken Uma cena romântica dos dois, assim, bonita Entendeu? Que é o que a gente sonha, que é o que a gente gosta de ver nos filmes de princesa, de príncipe Que é, acontece na nossa vida real Eles querem mostrar pra gente Pra quem não tem a mente blindada com o Espírito Santo Sabe essa vida cordeirosa que te mostram por aí? De um casal feliz Do marido com a esposa Uma vida de Barbie Um corpo perfeito Uma mulher bonita, feliz com a família Uma mulher com os filhos, que tem uma piscina, que tem uma casa Isso não existe É isso que eles tentam mostrar Aí a Barbie, no começo do filme, ela tá toda feliz, né? Ai, eu sou a Barbie, eu sou rosa, minha casa rosa Minha vida perfeita e tal, tal, tal E aí, quando ela entra no mundo real As menininhas desprezam ela Quando eu cheguei lá pra assistir o filme As adolescentes pediram pra tirar foto comigo Ai, você é a Barbie de Maringá Que passou no SBT e tal Pediram pra tirar foto comigo Eu tirei foto, tanto é que eu nem vi se elas postaram Porque é capaz que elas nem vão postar Por quê? Porque o filme inteiro vai tanto deixando a Barbie ridícula Você é uma ridícula, ridícula, ridícula Até o final Que você sai dali querendo arrancar a roupa rosa E aí ela começa a mostrar que, tipo assim Você é uma idiota Você que tá tentando aí ser uma mulher que agrada o marido Aí tem uma cena do filme que as Barbies Todas elas são chamadas de Barbie As morenas, as loiras Uma coisa que é muito legal, que é positiva no filme É que tem Barbie morena, tem Barbie loira Tem Barbie cacheada Tem Barbie de cabelo liso Na cadeira de rodas Tem Barbie gordinha Tem Barbie magrinha Tem todos os tipos Tem Barbie grávida Então isso é muito legal O maior problema foi que quando Tipo assim, um momento lá do filme Que tem uma cena que elas começam a agradar os maridos Na verdade eles não eram maridos delas Eram namorados, né? Mas elas começam a ser um pouco virtuosas Começam a cozinhar pros maridos Começam a fazer massagem no pé dos maridos Tem essa cena Fazendo massagem no pé Fazendo bife pro marido Eu quero me parecer com a Barbie? Não Eu quero me parecer com a mulher de Provérbios 31 Eu quero me parecer com o Esther Eu quero me parecer com Maria Por isso que a gente tem que estar firme na palavra Quando a gente era criança A Barbie era considerada delicada Cor de rosa e tal Mas agora eles estão querendo mudar esse estereótipo Daí eles começaram a colocar assim Ai, mas você... Tipo assim, ultrapassada, sabe? E aí a Barbie começa a chorar Gente, e eu que fui me colocando no lugar da Barbie Eu fui sentindo as angústias dela Vocês sabem que eu sou sanguínea, né? E eu fui me sentindo... Me sentindo triste, assim Junto com a Barbie, sabe? Aí a menininha desprezava ela E eu fui ficando triste também Que é como se eu estivesse sendo desprezada, sabe? No filme tem palavrão Tem, assim, palavra de baixo calão Tem briga, tem violência Por isso que a classificação é 12 anos No final, ela acaba com o vestido amarelo Tá? Na penúltima cena Ela tá com o vestido amarelo Ela não tá de rosa No começo do filme, o cabelo dela tá enorme O meu tá desse tamanho aqui, né? O dela tá maior, assim Um cabelão no meio das costas Lindo, acho que usaram peruca nela No final, o cabelo dela já tá mais curto Na última cena mesmo Ela aparece com um papete Sabe aquela sandália, assim Que, vou falar bem a verdade Que nem uma menina Barbie Praticamente usa aquelas tipos de sandália Aquelas sandálias marrons Papete bem rústica mesmo Quase que parece uma sandália masculina Ela fica com aquilo lá no pé Com um blazer marrom Beige, coordenada Vou falar bem a verdade É diabólico Olha que eu tô arrepiada de falar Mulheres como eu e como você Que acreditam Porque o que eu tô fazendo aqui Nesses quatro anos, gente? Eu tô ensinando vocês A ser uma mulher virtuosa A ser delicada Vocês ligam pra mim Priscila, meu marido, é insuportável Vocês mandam direct Eu não tô suportando Eu falo, calma Seja doce Seja uma florzinha Seja amável com ele Seja querida Que ele vai mudar aos poucos Vai adocicar E funciona Funcionou na minha casa Tá funcionando na vida Das minhas 500 alunas E vai funcionar na tua E o filme tá querendo mostrar Que isso não é verdade Como se mulheres que pensam Dessa forma estivessem em transe Eu tô em transe Se tu quiser Bota pra cá Se tu quiser Jesus Amém Se tu não quiser Um problema teu Agora querer desfazer da Bíblia Pra aprovar Pra legalizar Pecado Aí não, meu filho Aí não Se você quiser ser Um homossexual É um direito seu ou não é? Se quiser ser uma lésbica É um direito dela ou não é? Se quiser ser É, 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 é Agora bandido Vai ser bandido Porque aí tu vai ser bandido E eles vão te matar É assim? Mas a mãe proíbe o filho ser bandido? A mãe proíbe o filho ser ladrão? Não Ela ensina Mas o filho é quem? É quem decide Vamos falar a verdade aqui E aqui nós amamos a todos Agora eu tô falando a verdade Então a teologia liberal Ela quer uma readaptação Ela quer um ajustamento Vou botar a Bíblia bem aqui Mas É, é, é Busca pela razão Busca pela sua própria concepção Vamos adaptar o texto bíblico Para falar Pronto E aí eles começam a descaracterizar Aquilo que não cabe dentro da modernidade Tem que tirar Por exemplo, milagre Concepção Né? Virginal de Cristo, né? A santidade Cristo, Jesus e os milagres Não, isso aí não cabe Isso aqui tem uma linguagem simbólica Né? Assim E aí entra Rodolfo Múltima Nós temos que fazer a desmitologiza Aí pronto Bagaceira Isso aqui começa na Europa Atinge os Estados Unidos E hoje tem muita gente no Brasil E muitas universidades E até seminários teológicos Que viraram também um lugar Para formar aluno de Satanás É desfazendo da Bíblia É desfazendo de milagre Desfazendo do poder de Deus Ok? Então Você tem aí O que nós Entendemos aqui da teologia Desse liberalismo Teológico Eu pontuei Algumas coisas Que é muito importante Nós atentarmos Eu tenho que falar isso aqui Porque É Se não A gente não vai Compreender muito bem Essa questão Que estamos destacando aqui Quando a gente vem para Esse lado aí A teologia Essa Essa teologia Que nós estamos falando A teologia liberal Não é isso? O que que ela acontece? Ela coloca A ênfase na razão Ela coloca A crítica histórica E a contextualiza Ela coloca a tolerância Do pluralismo Ou seja Todos com as suas crenças Com as suas ideias São aceitáveis Eita Mas tem desgraça E aí em quarto lugar Eles só dão ênfase A ética E ao sócio Ao social Nós somos contra a ética Nós somos contra o social Não senhores Agora Pegar coisa bíblica Para desfazer da realidade bíblica A Bíblia fala da santidade Sim ou não? A Bíblia fala que tu tem que largar o pecado E ser santo Porque Deus é Levítico 19,2 E ser de santo Porque eu sou Santo É assim A Bíblia Ela não tem colher de chá Para tu rapaz A teologia Do liberalismo teológico Ela é mais existencialista É aquela ética humana Não é assim É a justiça Agora Nós não damos só ênfase A ser justo A prática de justiça Nós damos ênfase A pessoa ter a justiça De Cristo A natureza transformada Teologia feminina Nós somos contra as mulheres Agora Essa teologia Ela pode ser muito Essencial Só num ponto Ela pode descaracterizar Muitas outras coisas Por quê? Porque ela pode dar ênfase Só ao gênero Feminino Descaracterizando o patriarcado Descaracterizando o homem E essa teologia Ela é perigosa Porque ela tenta desfazer De um monte de pressupostos bíblicos Que valoriza a liderança do homem É assim ou não é? E que valoriza também o respeito Se essa teologia Ela tivesse começado Num viés De que a igreja Deveria valorizar a mulher Valorizar a vida feminina O respeito por ela Valorizar e dar espaço para ela Estava correto ou não estava? Mas aquela ideologia De que não Ela tem que ser respeitada Como igual É igual? Então Essa teologia Ela tem muitos defeitos Muitos erros Nós precisamos Olha Aqui toda a igreja Todos nós Damos apoio Aqui as mulheres pregam Aqui as mulheres pregam Aqui as mulheres ensinam Aqui as mulheres dirigem departamentos Se ou não Todas fazem Agora A mulher tem que saber Qual é o papel dela E o homem também tem que saber Qual é o seu papel Está lá em 1 Coríntios 11 Agora Eu tentar Desconstruir Uma teologia histórica Uma teologia tradicional Uma teologia Que na verdade Ela segue um viés bíblico Para valorizar Só um gênero Não está correto É só um gênero